olá gente mais uma receitinha simples e rápida né atendendo a pedidos eu vou fazer essa receita mais uma vez mas de forma diferente estou colocando duas garrafas de detergente as pessoas pedem receita grande essa aqui mas para fazer receita muito grande tem que gastar muito detergente e se a gente faz com muito algumas reclamam que tá cara então vamos entrar no meio termo que eu colocar muito e vamos ver a densidade que é para ver se a gente acrescenta mais água tá bom gente agora vou colocar três colheres de bicarbonato tá e aí e aí sempre que vem rápido tá e aí e aí e aí e aí e aí Vou colocar 50 milímetros de glicerina, tá gente? Aqui não vou colocar o açúcar não. Aqui não vou colocar o açúcar. Um litro, quase um litro e meio. Botei 500 de água quente, tem mais um litro e meio ali, eu posso optar e colocar, mas eu acho que eu vou colocar frio. Assim, para não demorar muito a... Vou colocar 3 litros de água em temperatura ambiente, tá? Rápido. Vou colocar um pouquinho de laurilô. Mas eu vou ter que buscar, porque eu não trouxe, tá bom? Só argumento. Gente, estou de volta. Meu laurilô é assim, tá? Já coloquei aqui 100 ml, eu ia colocar só 50, mas eu vou colocar 100 ml, tá? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Gente, vamos deixar agora descansar, para depois a gente ver ver os pontos. Ok? Beijão. Gente, de volta a nossa receita do sabão líquido, tá? Queria pedir perdão a vocês, porque quando eu estava fazendo esse sabão, eu tinha vindo do médico e tomado um antialérgico, então eu estava meio lenta, tá? Então, por isso que eu demorei até para poder pegar novamente a receita, eu dobrei até a quantidade da receita, mas agora a gente vai tentar dar um jeitinho nela, tá bom? Então, nós vamos colocar só um potinho, não muito cheio não, de tira manchas, tá? Vamos mexer. Não sei se vocês estão vendo direito. Pegar uma caixinha um pouquinho mais alta, para vocês poderem ver direito. Só um pouquinho. Agora dá para vocês verem melhor, né, gente? Então, eu gosto de mexer com a outra espáculazinha, mas ela está, acho que esse aqui é o que está. Esse aqui é um sabão líquido potencializado, tá, gente? Então, aqui eu já coloquei três colheres de bicarbonato, eu coloquei dois vidrinhos de detergente, coloquei meio litro de água quente e também coloquei três litros de água fria. Agora coloquei 100 ml de laurilho e 50 ml de glicerina bidestilada. Então, agora o segredo aqui, tá, eu deixei ele descansando, deixei ele esfriando, porque eu fiz tudo, tudo não, né, eu botei meio litro, mas de qualquer forma ainda estava quente. Quanto à espuma, vocês não precisam nem se preocupar, né, com a densidade dele. E aqui vocês já estão vendo, olha, se eu quiser engrossar ele um pouquinho, é só colocar um pouquinho mais no tiramanchas, tá? Então, o nosso sabão está pronto. Eu, aquele dia, estava medicada, mesmo assim insisti em fazer receitas, né, eu achei que o antialérgico não ia me fazer dormir, o médico avisou, o antialérgico faz dormir. Então, eu dobrei um pouquinho, não era bem esta receita, mas aí o que eu fiz? Só a gente fazer um estudozinho assim, né, que consegue modificar. Olha aqui, ó, se você quiser ele, ele vai engrossar mais, tá? Se você quiser ele mais grosso ainda, você pode fazer uma salmoura. Eu vou colocar mais uma colherzinha, um pouquinho só, um pouquinho só. Que vocês sabem que eu faço ao vivo mesmo, não adianta. Ó, meio potinho, um potinho e meio, tá? Só para poder engrossar mais, mesmo sabendo que depois ele vai... A cremosidade, a densidade, a homogeneidade dele vai melhorar, né? Porque a gente tem que dissolver isso tudo aqui. É o importante que vocês falam. É muito importante mexer bem. Mexer bem, olha lá como é que melhorou. Porque ainda tem aqui embaixo, estou escutando, parece meio um pouquinho de terra. Eu estou até com um mixer aqui, mas eu não quero botar o mixer. Porque como eu coloquei o lauril, ele vai ficar... Então, gente, ficou uma cor linda, tá? Então, é o nosso tira manchas. Ariel tira manchas, gente. O Ariel também tira manchas. Porque ele ficou verdinho. Olha, gente, agora sim. Tá? André, eu não tenho tira manchas. Você pode colocar duas tampinhas de sabão em pó. Ou, se você quiser potencializar, você pode acrescentar um copo de água sanitária que ele também vai engrossar. Tá? Aqui ele vai engrossar ainda mais. Certo? Então, aqui nós temos três. Três. Mais um. Quatro. Quatro e meio. Quatro litros e meio. Com dois detergentes, né? Que eu coloquei. E fizemos esse sabão maravilhoso. Olha. Olha lá. Ele tá cada vez mais que eu mexo. Quanto mais eu mexo, mais ele... A densidade dele melhora. Por isso a importância de estar mexendo. Tá? Deixa eu ver se consigo pegar ele aqui ainda sem... Ó. Me parece de mercado mesmo. Gente, então eu peço perdão vocês mais uma vez. Mas eu tô explicando a vocês, tá? Vocês sabem que eu sou diabética. Então, às vezes, tem remédio, tem coisas que dão alergia. E eu sou obrigada a tomar, assim, anti-elérgico. Tá? Mais um beijo bem grande pra vocês. E eu desejo bênçãos pra vida, pra casa, pro trabalho. Pro casamento de vocês. Pros filhos de vocês. Pra saúde de vocês. Muito obrigada por tudo que vocês têm feito por mim. Tá bom? Um beijo enorme. Tá? Então, aqui tá o nosso sabão Ariel Tiramachas. Tá bom? Um beijão. O senhor é a nossa força. Gente, a espuma abaixou. Eu resolvi mostrar a densidade a vocês, ó. Tá vendo? Como é que ele tá? Bem gostoso. E ainda vai engrossar mais ainda. Cheiroso. Tá? Nosso Ariel Tiramachas. Tá bom? Beijão. Tchau. 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 Obrigado.